Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje tô trazendo pra vocês algumas informações e dicas da versão japonesa do Dragon Ball Zurucan Battle Dessa vez o pessoal já vai estar comentando sobre um novo evento aí do Xtreme Super Battle Road e também falar sobre o Xtreme's Awakened do card LR do Gohan O Gohan que foi prêmio aí dos primeiros estádios do Super Battle Road Então esse evento aqui é meio que um remaster desses primeiros estádios, os estádios de tipo Então nós tínhamos lá o AGL, o TEC, o INT, pra você utilizar os times aí todos da mesma cor E agora trazendo uma dificuldade um pouco mais elevada e novas recompensas Como sendo uma das principais as medalhas pra você efetuar o Xtreme's Awakened nesse card aqui do Gohan Então vamos aproveitar e começar falando aqui sobre ele Então esse card que com esse seu Xtreme's Awakened, assim como ocorreu aí com o Zamasu no corpo do Goku Teve a sua melhoria mesmo sendo um card LR Então o segundo caso aí do personagem LR tá recebendo esse Xtreme's Awakened Só lembrando, reforçando, isso que a gente tá comentando aqui é relacionado estritamente à versão japonesa Esse Xtreme's Awakened e esse evento não tem aí no global Vai chegar daqui a alguns meses, talvez após o aniversário ou durante o aniversário ali no mês de julho Então vai demorar um pouquinho ainda pra isso estar acontecendo no global Mas começando então pela Leader Skill Ele agora passa a oferecer 3G Ki e 120% nos stats pra todos os tipos Anteriormente era 77% E no Super Ataque ele causa Colossal Damage e tem uma chance média de estudar o inimigo no 12 de Ki E no Ultra tem um grande aumento de ataque e defesa por um turno Causando Mega Colossal Damage ao inimigo Só por um motivo de comparação Antes ele tinha uma chance rara E não tinha um aumento de defesa aí no Ultra Super Ataque Então nesse ponto aí foi aprimorado E na passiva, agora ele recebe 2 de Ki e 77% de ataque e defesa Além do adicional de 7 de Ki, 58% de ataque e desabilita a guarda do inimigo Quando a vida estiver em 58% ou menos Então abaixou esse valor de vida, vai receber mais Ki, mais ataque e vai desabilitar a guarda do adversário E acima disso, ainda reduz o dono recebido em 58% quando houver no seu time Um aliado cujo nome inclua Goku e que esteja atacando aí no mesmo turno Então, é claro que excluindo alguns aqui, né? Goku Yuffie, Goku Ginyu e Goku Junior Mas a grande maioria dos caras do Goku vão estar fazendo com que essa passiva dele seja ativada E aí no restante, né? Links, categorias e também nos stats não é alterado Outra coisa também é o limite do Super Ataque indo até o 25% Então isso contribui bastante também pra esse personagem E aí, pra você efetuar esse X-Men's All Weekend dele Vai ser através das medalhas que você vai estar adquirindo através desse evento Então cada vez que você concluir esses stats, você vai adquirindo medalhas E algumas outras recompensas, né? Pra você poder investir aqui nesse carinha Então, esse que é um card que, assim, no momento que ele chegou, né? Como recompensa aí do Battle Road Que foi uma loucura, né? Nossa, é muito difícil, é impossível de fazer e tal, não sei o que Mas naquele momento até era um card interessante, né? Tinha uma Leader Skill legal É pra você estar utilizando todo mundo junto, né? Sem restrição de nada Mas rapidamente ele ficou ultrapassado, né? Se tornou um card aí bem sem graça Porque se a gente olhar a passiva dele anteriormente É bem patética, né, velho? Ele ganhava 10 mil de defesa no começo do turno E aí ganhava 5 de Ki, 25 mil de ataque E perdia 10 mil de defesa quando a vida chegasse a 50% ou abaixo Então, uma coisa bem ridícula, né? E agora, tipo, pegaram, amassaram, jogaram fora E reconstruíram aí a passiva dele Então, ficou, tipo, um salto absurdo, né, velho? Não tem nem comparação Mas, então, dessa mudança do card Exatamente essa E aí no caso das medalhas, né? São 3 etapas 10, 15 e 20 Totalizando aí 45 medalhas Para você efetuar as etapas aí de X-Men's Awakened Desse card E aqui, então, sobre esse evento, né? Nós temos os mesmos adversários, né? Tem a... pode aparecer qualquer uma dessas combinações Tá? Mas são 4 batalhas, né? 4 etapas E pode estar aparecendo qualquer um desses adversários De acordo aí com o estágio, né? Que você está selecionando Então, nós temos contra o Axim Agely Contra o Super Agely Contra o Aximetech Supertech E por aí vai Só que tem alguma diferença, né? Em relação ao primeiro, né? Estágio aí de Super Battle Road Então, por exemplo É... Uma coisa interessante A lista de amigos Sempre vai providenciar Um aliado especial Com o Super Ataque no máximo E totalmente ativo Aí no High The Potential Então, é... Isso que é interessante Porque anteriormente Só tinha o card Super Ataque em nível 10 E sem nem investimento de Orbs Então, era meio que uma parada inútil, né? Não tinha por que ter aquilo ali Então, agora O card vai estar aí no máximo Né? Para você estar utilizando Claro que vai ser Esses líderes aqui, né? Os mais antigos Os Neo Gods Tá? Hoje em dia você pode fazer várias Várias maneiras aí Estão utilizando o time de categoria Com cards de um tipo só Então Dá para fazer tranquilamente Mas, no caso Vão ter só esses cards aqui Padrões, né? Os líderes 120% Aí para você estar utilizando E... Outro ponto também É que você vai estar recebendo Esse itemzinho aqui Certo? Vou abrir aqui Para ver um pouco melhor É, não tem uma imagem tão grande Mas Esse item aqui Que permite você trocar Por algumas coisas Aí no Baba Shop Como, por exemplo Os stickers, né? Que é aquele item Que você aplica no card E aí Ativa aquele efeito, né? Da arte do personagem Então é bem bacana E também você pode estar trocando Por o slot de personagens Em mais 25 Bacana É... Aumentar A sua estamina Então isso daqui eu achei bem legal O que eu compraria Aí logo de cara E também Elder Kai E estátuas Que sinceramente É um desperdício, né? Você está gastando Esse recurso Aqui nisso Mas Os três primeiros aqui São bem interessantes Com o destaque aqui Para a estamina Você pode comprar até 5 vezes Então aumentando aí Um pouco mais O valor da... O limite, né? Da sua estamina E... Voltando aqui Então, olha só Recompensas Você pode pegar o total De 45 medalhas, né? Que é o necessário Para fazer o Maximus Awakening no Gohan Pode pegar, é... Dois itenzinhos desse E também 7 Dragonstones Através das missões Assim como Os Orbs, né? De habilidades Aqueles equipamentos Né? Que você pode estar aplicando Nos personagens É... Através do Do Rain Potential Então, é... Por cada estágio Que você concluir Você vai estar recebendo isso Além da Dragonstone, né? Por ter feito ele pela primeira vez E... Aqui a... A gente vê as missões, ó Então, olha só É... A cada... A conclusão de cada estágio Você ganha dois tesouros desses 7 Stones E aí, é... Um Orbe Um... Um equipamento, na verdade, né? De level 3 de crítico E também de ataque É... Também Um Orbe de evasiva E também de defesa E o equipamento de adicional E de vida Então, você ganha Dos três atributos, né? E da... Dos três... Das três habilidades, né? De evasiva De adicional E de crítico E também Orbs Então, ele fala aqui Se você concluir o estágio Contra a Super AGL É... Vai te recompensar Com Orbs É... Habilidades, né? Super AGL E no caso do Tech A mesma coisa Então, você ganha O tesouro Stones E também os equipamentos Aí pra você estar utilizando Nos seus cards E aqui as missões, né? Concluir qualquer estágio Dez vezes Você ganha cinco medalhas Concluir todos os estágios Super Você ganha dez medalhas Todos os Xtreme Também dez medalhas E concluir todos Você ganha vinte medalhas Então, ao invés de ter um card Como recompensa São as medalhas Pra evoluir o card Que já foi recompensa Aí desse... Desse... Desse evento E aqui a lojinha, né? Desse... Desse item Como a gente já falou Então, é sobre esse evento Do Xtreme Super Barrow Road É isso, tá? Aí vai do que você tem à disposição Dos seus cards E das estratégias Que você pode estar fazendo É assim, por exemplo Ah, vou fazer contra o Xtreme STR Aí vou ter que utilizar O time Super AGL Você pode estar montando Um time Kamehameha Com cards Super AGL Ou pode estar montando Um Goku Family Com cards Super AGL Então, você pode fazer Essa brincadeira Através das categorias Que nós temos hoje em dia Não ficando restrito somente A líder skill de 120% Você pode se utilizar Da líder skill aí Da categoria Claro, respeitando A condição de ser Todo mundo Aí do mesmo tipo E isso se aplica A todos os outros Então, vai aí Da sua criatividade E do que você tiver À disposição Aí pra estar Utilizando Beleza? Então, é... Desse evento É exatamente isso Se você joga O JP Já pode estar aproveitando Inclusive Comentando aí O que você achou Desse evento Do nível de dificuldade Se foi muito elevado Se está bem complicado Eu até o momento Não testei Não cheguei a jogar Esse modo Mas, pelo que eu pude ver Está realmente Um pouquinho complicado Que eu vi a galera Utilizando todos os itens Demorando um certo tempo Aí no estágio Então, vai demandar Aí uma certa estratégia Um preparo Para estar superando Aqui esse evento Beleza? Mas é isso Então, espero ter Ajudado de alguma maneira Em relação A esse evento E pra grande maioria Que joga o global Só resta esperar Não tem o que fazer Porque, como disse Esse evento Está restrito Somente a versão japonesa Pelo menos por enquanto E os motivos Só reforçando É por conta Dessas recompensas Porque esse sticker especial Não está presente Ainda no global É uma funcionalidade Que foi implementada No quinto aniversário Então o global Não tem essa possibilidade Ainda E também A questão das recompensas De você Estar recebendo Esses equipamentos Esses orbs De habilidade Esses skill orbs Que também Não estão presentes No global Assim como O X-Termis Awakened Card LR Lembrando que A porteira Foi aberta Pelo card Do Zamasu No corpo do Goku Então Teoricamente Teria que ter Primeiro esse card Recebendo O X-Termis Awakened Para depois Qualquer outro personagem Vira receber Esse mesmo tratamento Então são esses motivos Que pelo menos Me levam a crer Que esse modo Não foi introduzido Aí no global Mas enfim Só esperando mesmo Para poder estar aproveitando Beleza? Mas é por esse vídeo é isso Então espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado E se gostaram Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima E até a próxima